Música Há um tempo atrás, na velha Bahia Ele estava se ouvindo e me encontro fria E as pessoas já gostavam adiando Jogava a ser um ataque, Brasil é viciar Brasil é viciar O dia do fila velha O sujeito de moral O local de verdadeiro Gente, fila intelectual Oxalá, oxe, um bem melhor Chope, que não tem o quê? Que não tem o quê? Oh, 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 oh Tocqueiro 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.